A razão pela qual você não é cristão não é por algo que alguém está fazendo, é apenas uma desculpa. A razão pela qual você não é cristão é porque você não quer se submeter a Deus. Esse é o problema de todos. Eles são orgulhosos, eles não querem dobrar os joelhos diante de Deus, eles não querem ceder a graça, eles não querem receber a salvação que vem de outro alguém, eles querem conquistá-la, eles querem amar os seus pecados, querem manter os seus pecados, eles não querem Deus e a sua lei, esse é o motivo que não querem ser cristãos. Então acredito que assim que eu iria abordar isso.